Outro ambiente de mercado popular são as feiras, essa tradição das feiras de rua em São Paulo não entrou em quarentena. O movimento está a menor e os feirantes e os consumidores tentam se adaptar às normas sanitárias para evitar a contaminação pelo coronavírus. Caldo de cana na garrafa e pastel embalado, tudo na sacola para viagem. Os bancos e mesas foram proibidos para evitar o consumo no local. Há quem resista. Nós estamos longe de fazer o que, né? Não tem nenhum jeito. Mas pelo menos se precisar do ketchup e alguma coisa, a gente corre ali e pega e põe aqui, ó. De bolsinha. Não tem jeito. As regras para o enfrentamento da pandemia de coronavírus nas feiras livres da cidade de São Paulo também incluem o distanciamento mínimo de um metro entre as barracas e a disponibilização de álcool gel para os clientes. Aqui, até água e sabão são oferecidos. Para os próprios freguês lavarem as mãos e a gente também aproveitando e lavar as mãos também. Uma mão está aberta para o freguês conferir a qualidade da fruta com os olhos, porque a degustação... A gente não está fazendo degustação no momento referente ao coronavírus, mas antes o pessoal pedia a gente fazer a degustação. Agora, mesmo se eles pedirem, a gente não dá, não. A recomendação de que os produtos estejam embalados antes de serem expostos nas bancas é seguida por poucos. Essas regras estão em vigor desde o dia 24 de março e devem seguir até pelo menos 22 de abril. O funcionamento das feiras livres não foi afetado. Elas continuam acontecendo nos mesmos dias e horários, das sete e meia da manhã até a uma da tarde. Já as vendas estão diferentes. Pouco movimento, né? Diminuiu um pouco. O público diminuiu bastante, né? Pouca gente na feira. Como é que fica para a renda de vocês? Complicado, né? Tem que ir se virando do jeito que dá, né? Só para comer mesmo. Mas ainda assim, acima do que a Tatiana espera. Estou achando bastante cheia, bem movimentada, bastante idoso, mesmo sem máscara. As feirantes também trabalhando sem máscara, né? Eu achei que está bem movimentada a feira. A orientação recente do Ministério da Saúde de que todas as pessoas usem máscaras caseiras quando precisarem sair de casa, teve adesão de alguns, como o de Dona Terezinha. Estou evitando, mas às vezes, como eu não tenho ninguém para sair, para fazer por mim, e eu tenho uma pessoa de idade doente de casa, acamada, então, eu que tenho que sair, eu tenho que enfrentar, sabe? Peço proteção a Deus e vou. Coloco uma máscara e vou embora. Não tem quem faça.